Globo News em Pontos de hoje, falando de desigualdade social. Um estudo feito pela ONG britânica Oxford Brasil, obtido pela Globo News, mostra que o Brasil parou de reduzir a desigualdade de vida. Esse é o destaque da reforma do Brasil. Oi, amor. Não, filho. Cheguei... Passa aí mais tarde. Vai comer seu acarajé. A desigualdade é muito gritante, né? Para você ter uma ideia, aqui nós estamos em Ipanela, um bairro nobre. A desigualdade social está aqui, do outro lado, no Morro do Vidigal, ou até aqui no Cantagalo. Então, nós precisamos de alguém que olhe isso com mais carinho, né? Com mais carinho. Porque aqui você vê uma pessoa que tem muito dinheiro e daqui a pouco você vê uma pessoa ali deitada, pedindo um pedaço de pão. Eu acho que está tudo ruim. Não tem o melhor aí. Não tem o melhor. Os dois são ruins. Os dois são ruins. O que vai acontecer? A gente vai eleger um desses dois. E depois vai pedir o impeachment. O país vai parar mais quatro anos. Na segunda pesquisa Ibope de intenção de voto no segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro, do PSL, segue à frente com 57% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad, do PP, atinge 43%. Olha, a situação atual dessa comunidade é a mesma da cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? As pessoas, todo mundo trabalha, vamos dizer assim, quem tem seu emprego. Oi, amor, tudo bem? As pessoas trabalham, as pessoas têm sua renda, as pessoas têm... É aquilo, fazemos parte da cidade do Rio de Janeiro e do Estado. Não é nada nem pior nem melhor. Fez um impacto em toda cidade, em todo Estado, em todo o país. Não é um impacto somente da Santo Amaro. Foi um impacto em todo o país, como ainda está sendo. Se você me perguntar em quem você vai votar no dia 28 a nível de presidente, eu ainda não me decidi. Se você me perguntar quem eu vou votar a nível de governador do Rio de Janeiro, eu ainda venho estudando, venho olhando. Tem alguma... Lógico, eu tenho até a minha preferência, mas aí eu sempre me pego, será? Aí, sabe, sempre tentando até domingo, ver se eu consigo, ver se eu tento escolher o melhor. Mas está complicado. Vamos em frente. Uma pesquisa feita pela XP, com 122 representantes do mercado financeiro, mostrou a aprovação de 70% a Jair Bolsonaro. E a gente anda distante No calor do seu gingado Você só tá achando... Formou-se aqui o que se convencionou chamar de uma nova classe média, que reúne alguma coisa em torno de 100 milhões de brasileiros, que vivem com salários, renda familiar entre 2 e 8 mil reais. Um segmento que se beneficiou com as políticas de avanço do governo anterior, mas que hoje se sente, curiosamente, de um lado, muito encantado com um projeto de self-made man, de um empreendedorismo, de uma sociedade com menos Estado, com mais mercado. O Bolsonaro representa, de um lado, o tema da ordem e, de outro, o tema do mercado. De um mercado que vai permitir que a economia brasileira se emancipe do que seria o julgo, o controle que o Estado exerce sobre ela. Muitas pessoas ignorantes, não sabem trabalhar, não sabem conversar com outras pessoas. Muitos pensam que nós levamos muito na brincadeira, nós trabalhamos, quer comprar mais barato, não entendemos o preço, aí temos que se dar com as pessoas, né, gente? Que aqui é muito difícil. Tem muitas pessoas que não entendem o nosso trabalho, o nosso esforço, o sal que nós pegamos. É isso. Não votarei, não cansarei do meu voto. Porque eles só vêm para ganhar voto e ir embora. Prefiro a Lunar, deixar aí branco. Ele não é com relação ao Bolsonaro, né, com relação à candidatura do Bolsonaro, mas eu também já vi ele, sim. Isso, semana passada mesmo, foi no dia da eleição, sete, aí vi pessoas, ele não. Depois eu vi várias pessoas, ele sim. Quer dizer, é uma opinião com relação a ele não, que são contrários ao Bolsonaro, e ele sim são as pessoas que são favoráveis.